Bom, e hoje nós recebemos em nosso estúdio o secretário de administração municipal Jair Bastas e a Elaine Sampaio, coordenadora de RH, para falar sobre o concurso público onde as inscrições já estão abertas. Jair, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul. Fala um pouquinho para a gente sobre prazos, inscrições, como que vai funcionar. Eu quero agradecer a oportunidade para estarmos aqui representando a Prefeitura falando sobre o concurso público, cumprimentar também o telespectador da TV Sul que nos acompanha. O concurso público da Prefeitura já está aberto com inscrições que se finalizam no dia 11 de setembro. Essas inscrições são feitas através do site do IBAN, que está nos assessorando. Nós estamos com um grande volume de inscrições, mas parte dos motivos que nos trazem aqui é justamente dizer à população que o tempo está acabando, que as oportunidades de um trabalho efetivo, fixo, que geram estabilidade, são muito grandes para a população aproveitar. Nós temos 228 vagas abertas para 68 cargos, com diferentes tipos de remunerações e pré-requisitos, mas é momento da população incrementar mais as inscrições. Até o momento, temos aproximadamente 4.500 inscritos, mas a expectativa é que esse número cresça para em torno de 8 mil. Isso vai depender unicamente do interessado, do próprio candidato. Vale ressaltar que é uma oportunidade para a população guaxopeana, não é? É, eu vou falar aqui de maneira bem objetiva. Nós estamos em uma cidade pequena. Qual a empresa que gera 228 empregos? É certo que isso não é tudo de imediato, mas ao longo de dois anos, e essas contratações com desenrolado o tempo, elas podem aumentar. E qual empresa oferece uma estabilidade para toda a vida? Com certeza de pagamento. Então, o serviço público está oferecendo essas oportunidades, evidentemente que em razão das suas necessidades comprovadas, tudo é muito legalizado, mas nós convidamos a população para fazer mais inscrições, para, se tiver dúvida, nos procurar na Secretaria de Administração ou através do site com o próprio IBAM, para que a gente possa esclarecê-las e fazer com que essas inscrições aconteçam. É o momento. As provas serão realizadas no município de Goxupé. Nós já temos dez locais reservados, sendo instituições públicas, escolas, mas também instituições privadas, particulares, ou então fundações, como é o caso do Unifeg, e outras escolas estaduais. Então, tudo isso já foi preparado, a estrutura já está toda montada, com muita brevidade, porque, veja bem, as provas são no dia 15 de outubro, nós já temos tudo isso programado já faz 30 dias. Então, vai haver segurança suficiente, se nós tivermos um volume de 8 mil inscrições, lembrando que as pessoas podem se inscrever para mais de um cargo. Ela pode fazer a prova no período da manhã, que normalmente exige um nível de escolaridade maior, e no período da tarde para outro cargo, que é, por exemplo, ensino médio. Ela tem que visualizar isso no edital, se programar de forma a ter essas duas opções. Se ela conseguir ser aprovada em dois cargos, aí ela tem a opção de optar por uma delas. Lembrando que essas inscrições, a pessoa faz no site, depois tem um prazo para pagar o boleto, não é de imediato, mas tem que coincidir com o final das inscrições. Bom, e agora nós vamos conversar com a Elayne Sampaio, ela é coordenadora de RH, que está responsável por todo esse trâmite. Vamos falar um pouco dos valores, como que vai funcionar, quais são as taxas. Olha, nós temos três taxas diferentes. Nós temos para o ensino fundamental, que é R$ 50,00, temos para o ensino médio e técnico também, R$ 70,00, e o ensino superior, nós temos taxas de R$ 90,00. Então, todos esses valores são valores que, vamos dizer assim, que cabem no bolso do candidato, são valores bem programados para que todos possam fazer. E questão de para quem tem dificuldade com as mídias, com a internet, ou até mesmo não tem acesso, existem pontos aqui? Sim, nós temos o posto de atendimento, fica localizado na Secretaria de Educação, na Felipe Elias Eitune, número 300. Fica bem ao lado ali da Secretaria de Educação. Quem tiver dúvida, é só chegar na Secretaria de Educação, que eles vão informar o local. Então, fica o atendente lá disponível para ajudar o candidato com a inscrição. Lembrando que ele não pode fazer inscrição para a pessoa. Então, a gente pede para quem tem dúvidas, levar alguém de confiança, um filho, irmão, tio, alguma pessoa, para estar auxiliando na inscrição. Mas tem o atendente lá também. Qual é o período de inscrições e a data das provas? O período de inscrições iniciaram no dia 8. Nós vamos até o dia 11 do 9, até as 23 horas e 59 minutos. E também o dia da prova é dia 15 de outubro. Então, pessoal, vamos guardar a data aí. 15 de outubro é o dia da prova.